Sabia que dá pra você fazer uma concha ficar transparente? Segundo esse vídeo é só você colocar vinagre dentro de um copo, mergulhar e depois de um dia ela vai ficar toda transparente. Primeiro vamos colocar aqui o nosso vinagrete no copo. E agora é só colocarmos a concha aqui dentro e esperarmos um dia. O bagulho tá borbulhando, hein? Esse chocolate cheio de avelã graúda tá viralizando a internet, mais de 20 milhões de visualizações e olha a crocância disso daqui. Bora provar! E pra fazer essa receita eu utilizei só dois ingredientes. O primeiro deles foi o chocolate que eu dei uma derretidinha. Também acrescentei um pouco de creme de leite pra dar uma cremosidade e depois coloquei as avelãs com casca num potinho. Por fim foi só colocar o chocolate por cima, dar umas batidinhas e levar pro nosso congelador. Na real não sei o que aconteceu, ele não ficou tão crocante igual no vídeo, mas tava bom demais. Um real. Dez reais. Cinquenta reais. Cinquenta reais.